Policiais penais em Manhuaçu deflagraram durante a virada de ano a operação Saidinha de Natal. O foco foi combater o tráfico de drogas dentro do presídio. Detentos beneficiados com saídas temporárias foram revistados e submetidos a exames de raio-x. Foram apreendidos 25 papelotes de maconha e outros detentos portavam cerca de 20 embrulhos de fumo. O curioso é que o material foi identificado no estômago desses presos. Os homens foram para a polícia, para a delegacia da Polícia Civil porque cometeram faltas disciplinares que podem acarretar em regressão de regime de pena.